Eu comprei a A3, então ela é maior do que eu imaginava Mas assim, acho que vai ser necessário pros meus trabalhos Na verdade ela é A3+, tá? Ela é maior do que a A3, pelo que eu tô vendo aqui Porque a medida A3, ela bate aqui, ó Ainda tem um resto de medida aqui, ó Tá vendo? Então parece que ela é maior É uma A3+, mas acho que vai ser essencial Assim, pra eu não ter que trocar de guilhotina Num futuro próximo também, né? E, o que que pega? Não sei mexer Ainda, eu vou fazer depois um vídeo Aprendendo a mexer O objetivo aqui era realmente tirar da caixa E eu já estou cansadíssima Suando horrores, porque tá muito quente Tem a alça Que eu imagino que encaixa aqui Acho que é, tá? Não sei se eu tenho que travar Ou alguma coisa, mas ela tá aqui Depois eu ainda tenho que ler o manualzinho, descobrir como é que funciona Apesar de que o manual tem uma página É um... é isso Que é o meu manual Mas enfim, vou descobrir como é que funciona ainda Vou gravar vídeo em detalhes, etc Mas é isso E eu tenho que arrumar agora um lugar pra colocar Que eu não sei onde é que eu vou colocar E eu tenho que ler o manualzinho